Enquanto isso, os bandidos são soltos, felizes da vida. Enquanto isso, bandidos a solta. E você é preso. A que ponto nós chegamos? Eu precisei chegar aos 53 anos para contar uma história dessa para a minha neta. Dizer, olha, chegamos a um ponto no Brasil onde quem fosse caminhar na praia era preso e quem estava preso era solto pela porta da frente do presídio. Está liberado por causa do coronavírus. É estranho, é estranho. Tempos estranhos. O ministro do Supremo Tribunal, o ministro Aurélio, alguém me ajuda aí? Marco Aurélio, tempos estranhos. Mas essa palavra tempos estranhos, o Marco Aurélio já usou em outra situação. Vocês lembram uma vez que foi expedida a prisão do Renan Calheiros? O pai, não o filho. Lembram disso? A memória é fraca do brasileiro. E foi para lá, foi para cá, foi para cá e acabou. Não dani nada. Aí ele disse a mesma coisa. Tempos estranhos, né? Tempos estranhos, digo eu.